Ai Jesus não, isto não está muito bem, é nem assim, não, assim, tá? Boa tarde malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma reação a um grande prémio, desta vez em Ímula. Este fim de semana é um formato diferente, temos a qualificação hoje, sexta-feira, às 4, portanto vamos lá ver quem é que sai em primeiro lugar amanhã para a corrida de sprint. Ah, eu estou a ouvir aqui o Hamilton, a Mercedes apareceu-me em bastantes, bastantes dificuldades. Oh, Alvan, tens qualquer coisa ali atrás, Jordi? És tu, não és, és o Alvan, é? Oi, oi, ai, desculpa, aviso, assustei-me que aquilo vejo um pum. Estás a largar coisas na pista? Olha o pneu, está? Olha o pneu, ai, o Bottas está em segundo, ok. Tá, mas só 10 é que ainda fizeram tempos. Espero que eles agora deem 20% de desconto para eu comprar a Martes, para ir para Barcelona. A tininha não está a ouvir, não é? Pronto, malta, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem gostos, subscrevam o canal e nós vemos no próximo vídeo. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho